A mão do Carlos nunca mais vai ser a mesma. O segurança de 49 anos voltava do trabalho quando teve o dedo prensado na porta de um ônibus do eixo Anhanguera. O ônibus estava lotado. Quando eu entrei, tinha uma passageira na minha frente. Então, essa passageira que estava na minha frente, eu pedi licença para ir um pouco mais para frente, mas devido ao contingente de pessoas, não teve como ela me ceder essa licença. E nisso, minha mão foi e bateu na porta. E quando bateu na porta, a porta fechou e decepou totalmente a cabeça do dedo. Arrancou fora. As imagens gravadas dentro do ônibus mostram o Carlos deitado no chão, esperando o atendimento. Logo depois do acidente, o seu Carlos foi levado pelo corpo de bombeiros para o cais do Cândido de Moraes. Só que quando ele chegou lá, não tinha médico. Esse médico devia chegar por volta de sete, só chegou às oito e meia e disse que não podia fazer nada. Eles deram lá para ele um remédio e mandaram para um outro hospital. Ele foi conseguir atendimento mesmo, só depois das dez horas da noite. E aí, infelizmente, não teve jeito. Quando o senhor chegou no hospital, como é que o dedo do senhor estava? O que realmente o senhor perdeu, seu Carlos? Eu perdi a parte do dedo da parte de cima. Quando o médico viu, ele olhou, isso aqui é causa de cirurgia. Eu não posso fazer nada para você agora, porque eu não sou especialista nessa área. Mas o médico da manhã, que é o especialista, vai chegar e vai dizer o que é feito na parte do seu dedo. E aí, o que foi necessário fazer? O que vai ser feito, na verdade? O que vai ser feito, na verdade, é que o médico que me fez a primeira abordagem, olhou meu dedo e falou que é causa de cirurgia, que é para mim retornar lá na terça-feira. Ele vai ou cortar a parte do dedo embaixo e tirar um pedaço da pele, da mão, para reconstituir a parte que foi perdida. Ele tem certeza que nada disso teria acontecido se o transporte fosse melhor. Devido ao ônibus estar muito cheio, né? Tantas pessoas que estavam lá, quantas que queriam entrar, era impedido de locomover, devido à contingência de pessoas que estavam lá dentro. E depois de perder parte do dedo, será que ele teve apoio? Agora, me diz uma coisa, seu Carlos, o senhor já recebeu alguma ligação, pelo menos, do pessoal da Metrobus? Até o momento, eu não recebi nenhuma ligação, não tenho nenhum respaldo. A empresa, inclusive, disse que me deu todo o suporte, só se foi para outra pessoa, que para mim até agora não chegou nada. Nada, nada? Nada, nada. Tem receita de remédio para comprar. Inclusive, se não fossem meus amigos, eu não teria o remédio para tomar nesse momento. Entendeu? E sentindo dor. Sentindo dor. Sentindo dor e estou vendo hora e instante, porque toda hora está querendo sangrar, né? Então, quando começa a sangrar, tem que tomar um remédio, que é para não voltar a falar tudo exposto. O segurança diz que vai procurar os direitos dele. Eu vou buscar o recurso que for preciso. Eu vou buscar o recurso que for preciso, porque, afinal de contas, eu pago meus impostos. Então, eu tenho o direito, né? Eu tenho o direito. E se eu tenho o direito, acho que qualquer cidadão tem. Qualquer cidadão tem o direito quando ele se sente lesado. Mas nada vai devolver o que o Carlos perdeu. Me sinto menosprezado. Entendeu? Sinto, sinto assim que a gente não tem valor.